Música Maria Clara com a mãe dela Indo andar de pedalinho Pedalar, né? Exercício Força na frente Vai lá Maria Tá filmando já? Já Ai Pedalinho com a Maria E a Clara Olha os meus potinhos Que bonitinhos Céu, isso aí não vem Cuidado com o pato ali atrás Do lado, do outro lado O pato tá aí O pato tá bem atrás de vocês Agora já pode pedalar pra frente, Maria Clara Já bateu a foto, já bateu a foto É ela que usa aí Tá indo pra voltar Nem tá indo no lugar Você tá indo pro banco de areia, mano Nossa, vai calhar aqui Pedala, gente Vocês tão chegando Tá indo pro banco de areia Gente, filma que vai ter rico Pode ser Se tá filmando que vai ter rico Vira pra cá Você não está vendo que ele não vira mais Onde vocês estão aí? Tá indo pro banco de areia Não se enfoca Se o pato vai lá Do outro lado Quando vai voltar Cadê do círculo? Tá enroscado agora Tá indo pro banco de areia Pedala mais Tenta virar Tá dando volta Vai ainda assim Tenta virar Força mais Força mais É, tenta de ré Põe de ré, Maria Tá indo Calma aí, calma aí Fica aí Fica aí, não sai Não pedala Não pedala Ele já não vai te fechar pra cá Fica aí Não é mentira Não vira mesmo Ai meu Deus Que engraçado Mas ele não vira mesmo Ele não vira Não mexe Não mexe Não mexe Da onde é o Zinho? Tá tentando estacionar Tá, vamos lá Aê, agora tá indo Mas aí ele vira sozinho Só que não Ele prender primeiro Vai descer Olha a cara Para aqui Dá um chãozinho Dá um chãozinho Sai pelo outro lado, né querida? Dá um chãozinho Dá um chãozinho Dá um chãozinho Put on your red shoes And dance the blues Dá um chãozinho To the song we're playing On the radio Tinha um pedalinho frustrado Mal sucedido E uma subida do cacete Estou muito cansada Aquilo ali, muito irado aquilo Eu já fui no parque do museu lá A gente foi Então Estou cansada O pedalinho não funcionou com a gente Não virava um negócio E a minha... Vai cair aí E a minha... Oi? O banheiro Vamos lá no banheiro Então... Vou no banheiro É, a mulher tem que avisar Antes pra entender o aparelho Tava no cabelo Ó O banheiro Não dá a gente ver O banheiro Boa tá Agora tá culpado Só tem um? Só tem um Mas vai no nome E ela? Tem gente aqui? Tinha queijo Tinha queijo Tinha queijo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal